O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Muito boa tarde irmãs, irmão, muito bom estar mais uma vez aqui no Mulher Esperança. Trago a saudação da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana dos IPs. Sim, tem um IP amarelo muito bonito lá na frente da nossa igreja. Combina com o bairro e deixa também o nosso espaço muito mais agradável. Muito bom rever as irmãs, depois de um tempo em que nós só nos encontramos pelo meio online. Agora é o primeiro momento que eu estou aqui novamente com vocês presencialmente. E com alegria quero compartilhar o texto da Sagrada Escritura que se encontra no Salmo 132. Salmo 132, tema da nossa exposição. Adoremos ao Deus que se comprometeu conosco. Adoremos ao Deus que se comprometeu conosco. Salmo 132. Adoremos ao Deus que se comprometeu conosco. Nos diz assim a palavra do Senhor. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que eu moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi e teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Oremos mais uma vez. Santo e Eterno Deus, nós cantamos, nós nos alegramos em poder adorar e nos reunir aqui para isso. Nós, ó Deus, também já apresentamos diante de Ti as nossas necessidades. E agora, em continuidade ao culto de louvor, honra e glória do Senhor, neste diálogo, precisamos ouvir o Senhor falar conosco. E, ó Deus, clamamos para que o Teu Santo Espírito se faça presente em nossas vidas. Enche o meu coração, ó Deus, para que eu possa proclamar com fidelidade a Tua Palavra. Enche o coração dos meus irmãos e irmãs aqui, para que eles, ó Deus, possam entender aquilo que será dito da Escritura, e que o Teu Santo Espírito mesmo aplique, convença, conforte e console os corações aqui nesta tarde. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O Salmo 132 é um dos Salmos de Romagem, um dos Salmos da peregrinação. Essas eram canções entoadas pelo povo na trajetória anual que faziam para Jerusalém. Não apenas na caminhada, mas também ao chegar em Jerusalém, nos degraus que davam acesso ao templo, a cada degrau, um dos cantos aqui dos cânticos de Romagem eram entoados. Mas por que essas canções? Eu sempre faço a ilustração daquelas músicas que, quando criança, nós cantávamos indo para as excursões dentro dos ônibus. Motorista, pode correr. Sexto ano, não tem medo de morrer. A gente cantava e brincava e se divertia. Claro que não eram músicas tão santas e piedosas. Talvez as músicas dos trajetos do acampamento eram melhores. Mas, de qualquer forma, aquelas canções nos ajudavam, nos motivavam, nos animavam, distraíam o tempo. E nesse contexto em especial, essas canções tinham um lugar necessário nas trajetórias. Isso porque o caminho para Jerusalém era um trajeto difícil. Você não tinha carros com ar-condicionado, nem mesmo ônibus velhos que pudessem levá-los para a terra onde o culto deveria ser prestado. Era uma caminhada, às vezes na perna mesmo, ou então sob o lombo de animais. Nada confortável, debaixo de um sol escaldante, em condições bem adversas e perigosas também. Você tinha muitos salteadores ali prontos para atacar os grupos de viajantes que iam para Jerusalém. Isso porque, anualmente, o povo precisava ir, e indo, apresentavam ao Senhor as suas ofertas. Você bem sabe que o culto no Antigo Testamento era marcado por diversos sacrifícios. E esses sacrifícios, algumas dessas ofertas, eram ofertas de animais caríssimos. Era o melhor animal que você tinha no rebanho. Então, não era um animal mais barato. Não era um animal que você queria perder. E, obviamente, cientes de todos os riscos que haviam na estrada e na caminhada, as famílias, por vezes, não levavam um animal só, levavam dois, três, vai que acontece alguma coisa. Chegando em Jerusalém, nós vamos precisar fazer os ofertórios, fazer os sacrifícios. Levava-se também quantias em recursos, em dinheiro. Levava-se também meios e formas para se manter, provisão para os dias que se ficaria ali em Jerusalém. E tudo isso sem ter qualquer tipo de escolta e sem ter condições de fazer um pix chegando lá na Cidade Santa. Tudo isso era ali, em espécie, sendo carregado no deserto. O perigo era grande. As dificuldades eram grandes. E aí também vem as questões emocionais. Você olha ali, aquele calor, a criançada correndo, brigando. As famílias iam em peso. Aquilo era uma grande festa. Imagina a sogra ali falando no fundo. O filho do vizinho atrapalhando o seu e os dois brigando. E aquela confusão toda no meio da trajetória. Sem dúvida nenhuma, não era uma viagem fácil. E com isso, aquele povo precisava se animar. E todos estes salmos vêm com esta mensagem de ânimo, de esperança. Tentando relembrar o povo por que eles estavam a fazer aquilo. Por que Deus havia convocado o povo para no mínimo uma vez no ano se apresentarem em Jerusalém para culto, para adoração, para oferecer os sacrifícios, para bem dizer o nome do Senhor. Essas palavras dos cânticos de Romagem viam justamente para isso, para falar, povo, vamos, vale a pena, engrandeçam, louvem, adorem o nome do Senhor. E aqui nós temos um salmo que faz isso. O salmo 132 é um convite, vamos adorar a Deus. Adorar ao Deus em especial que se comprometeu conosco, que fez aliança com o seu povo. Será que esta é uma realidade muito distante da dos nossos dias? Talvez quando pensamos nesta ideia de trajeto, com certeza. Hoje a gente não tem mais todas as preocupações. Hoje também nós não estamos ligados à figura de um lugar, de um templo, à semelhança e com o mesmo peso de importância cerimonial, como era no Antigo Testamento. Cristo veio para por fim a lei cerimonial. No entanto, por vezes, nós desprezamos este espaço, desprezamos este convívio santo com os santos de Deus. E depois da pandemia, parece que isso ficou ainda mais difícil de ser tratado em nossos corações. Alguns irmãos não voltaram ainda. Já tomaram vacina, primeira dose, segunda dose. E ainda não tiveram coragem de voltar. E que esta mensagem seja uma grande motivação para que você que está assistindo de casa, e se não veio só por medo, ou se não veio só por preguiça, seja motivado a estar aqui. Seja motivado a se reunir, a adorar. E uma motivação também para nós ainda, nós que aqui estamos, com certeza naqueles dias em que as coisas não estiverem tão bem, que nós nos lembremos destes ensinos do Salmo 132. Eu quero fazer a divisão do Salmo em apenas dois momentos. O primeiro falando desta adoração que devemos dar ao Senhor. E o segundo momento dando a justificativa do porquê devemos adorar a Deus da maneira que apresentaremos inicialmente. O texto começa nos dizendo, então, lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Este é um Salmo de Davi, um Salmo daquele que é rei em Israel. Um contexto para que você entenda bem este texto aqui, está lá em 1 Samuel, capítulo 7. Então, 1 Samuel, 1 livro de Samuel, capítulo 7, nós temos este ato de juramento de Davi, este voto que Davi faz ao Senhor. Davi se compromete com o Senhor de construir um templo. Mas não pense que esta foi uma iniciativa tão boa assim, tão positiva assim. Diz o texto que o reino estava em paz. Havia sossego em Israel. Deus abençoou sobremaneira o reinado de Davi. Davi havia conquistado as nações estrangeiras. Davi havia estabelecido a paz no seu reino. E agora, sem muita ideia, ele pensa, não é justo que Deus habite em uma tenda. Porque essa era a realidade. Israel nunca esteve em um momento de tanta abundância e prosperidade como naquele tempo, naqueles dias em que Davi reinava e que o texto de 1 Samuel 7 foi escrito. E Davi tem a brilhante ideia. Ora, se Israel está tão rico, se o nosso palácio é tão belo, não é justo que o nosso Deus esteja ainda a habitar em uma tenda. fazendo menção ao tabernáculo antigo, aquele da ordem lá do deserto ainda. Davi chama Namã, o profeta, e fala, olha, eu tive uma ideia. Vou construir para o Senhor uma casa digna, a altura da grandeza do nosso Deus e da prosperidade de Israel. E o profeta não pensou duas vezes. Davi, é isso aí. Deus me disse que é para você fazer. Vai, ele está contente. Deus chama o profeta quando este chega em sua casa, sai do palácio e fala, quem foi que disse isso? Quem foi que deu a ordem para Davi construir? Quem foi que disse que eu estava incomodado de morar e habitar em um tabernáculo? Quem foi que me viu se queixar disso? E Deus mostra algo belíssimo naquele momento. Ele fala o seguinte, enquanto o meu povo habitava em tendas, eu, o Senhor, quis fazer igual. para ter compaixão do meu povo. Condescendência. Algo que o texto lá de Hebreus vai nos falar em relação a Cristo. Nós temos um sacerdote que sabe, conhece as nossas dores. Consegue se compadecer porque viveu como nós vivemos. O que Deus chamou a atenção de Davi foi o seguinte, Davi, em nenhum momento eu estava incomodado. E a qualquer tempo eu poderia estar em condição muito melhor, porque eu não sou Deus que habita em templo feito por mãos de homens. Eu estive e estava no tabernáculo, porque o meu povo estava assim e eu não queria ser diferente. Foi por opção. Não foi porque aquela era a única forma. Eu sou o Senhor, Criador dos céus e da terra, e poderia estar em qualquer lugar, mas porque o meu povo sofria em tendas, também eu estava em tendas. Me compadecendo, vivendo e no deserto, junto com o meu povo. Porque este é o nosso Deus. O Deus que caminha com a gente. O Deus que nos leva até mesmo em condições do vale da sombra da morte, mas que não nos abandona. O Deus que nos leva para a fornalha, mas que anda conosco. Este é o Deus que estava no deserto com o povo que Ele mesmo conduziu e levou para lá. Que estava em tendas, a semelhança das mesmas tendas que o seu povo habitava. Este é o Deus que caminha conosco. Em meio às lutas, às angústias, às provações, ainda que passemos por cada uma delas, Ele estará lá. E Deus falou, ok, Davi. Mas se esse é o seu desejo, tenhamos o templo. Mas não vai ser você que vai construir. Quando nós falamos de adoração, nós temos aqui no Salmo um primeiro ensino sobre esta verdadeira adoração. Ela tem a ver com a nossa vontade, com a nossa disposição. Se o verso 1 e 2 trazem para nós este panorama, esta ideia, este pano de fundo de todo o Salmo, nós vemos então essa disposição no coração de Davi a partir do verso 3. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Davi estava incomodado com aquela situação. Embora a iniciativa não fosse 100%, ela estava carregada de um desejo sincero, de alguém que queria o melhor para o Senhor. Quando nós pensamos em adorar a nosso Deus, a necessidade de termos vontade, desejo, prazer, satisfação em fazê-lo. Algo que em muitos momentos parece sumir dos nossos corações. quando aquilo se torna uma rotina, já não há mais prazer. Quando aquilo se torna o cumprimento de uma escala, a observância de uma ordem dada pelo conselho da igreja, isso se distancia da adoração, que agrada ao nosso Deus, da adoração verdadeira, da adoração feita em espírito, e em verdade, no aspecto da sua mais clara e pura sinceridade. Mas Davi aqui nos ensina. Ah Senhor, eu quero adorar a Ti. E eu caminho rumo a Jerusalém, para adoração e devoção anual. Me lembrando, era assim que o povo se lembrava. Eu não vou descansar nos meus olhos. Eu não vou ficar em paz, enquanto o melhor não for oferecido para o meu Deus. Será que o nosso coração está disposto a louvar ao Senhor desta maneira? Será que a nossa adoração representa justamente este ato de entrega do nosso melhor ao nosso Deus? Onde nós vamos reservar o melhor que temos para a glória dEle? O melhor do nosso tempo? O melhor da nossa disposição e condição física? O melhor das nossas vestes? O melhor dos nossos talentos? O melhor dos nossos recursos? É disso que Davi está falando. Senhor, eu não vou para o palácio. Eu não vou para o quarto real, com todas as regalias, conforto, beleza, comodidade, de um reino próspero, enquanto o Senhor ainda estiver em tendas. O que Davi está dizendo é o seguinte, eu não vou me contentar em ter o melhor, enquanto o meu Deus ainda não o tem. Irmãos, nós invertemos isso com muita facilidade. Nem sempre o melhor do nosso tempo nós dedicamos para a glória de Deus. Quer ver um exemplo simples? Muitos nem sequer têm um tempo para a vida devocional. E quando cobrados em relação a isso, dizem, eu vou encontrar um tempo na minha agenda. Eu preciso, pastor, olha, minha vida está uma correria, eu preciso dar um jeito de encontrar um espaço para o meu momento com Deus. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte, eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer, e o tempo que sobrar, eu me relacionarei com o Senhor, eu adorarei a ele. Mas é o melhor tempo? Não é. É o que sobrar. Talvez depois de um dia cansativo, da correria, da academia, do inglês, da faculdade, dos filhos, da louça, da casa, das redes sociais, do programa da TV, da série, se der, depois de tudo isso, eu terei o meu momento de adoração ao Senhor. Nós, por vezes, não dedicamos nem sequer o tempo, o melhor do nosso tempo, para o Senhor. Em pensar, Senhor, eu não farei nenhuma das outras atividades, enquanto o melhor do meu tempo não for dedicado para Ti. e da nossa condição física, de potencial, de energia. Há uma coisa muito bela no quarto mandamento. Quem sabe o quarto mandamento? Qual é? Guardar o dia do Senhor. Ok. Mas há algo no quarto mandamento que diz o seguinte, em seis dias farás toda a tua obra. Mas o sétimo, esse você guarda, este você observa. Esta parte do em seis dias farás toda a tua obra é a parte que, por vezes, nós não observamos. A gente não chega lá no sábado à noite e fala, família, vem cá. Geladeira, ok? Medicamentos, ok? Roupa, ok? Caixa d'água limpa? Carro em ordem? Contas pagas? Tudo feito? Agora, sábado, é o último dia. Seis dias nós faremos toda a nossa obra. Estamos prontos, família? Terminamos tudo? Podemos parar para amanhã, então, o dia do Senhor. Dedicar o melhor da nossa condição, do nosso tempo, do nosso esforço, da nossa energia. Estamos prontos? Podemos fazer isso? Podemos parar agora e amanhã dedicar o nosso dia ao Senhor e para a glória dele? Irmãos, nós não fazemos. Aí, aquele domingo na correria sai atrasado, a roupa não está passada, vem para a igreja, olha, a luz do combustível acende, para no posto, o cartão não funciona, faz um pix, fica irritado, na volta compra o frango e aquela correria doida. E aí, quando a Vânia fala, irmãos, vamos nos colocar de pé, você fala, ah, Senhor, de pé, justo agora, Senhor. ah, Deus, eu não vou dormir, eu não vou descansar, eu não vou desfrutar das riquezas do reino, enquanto o melhor não for dado para Ti. Senhor, eu não vou comprar, eu não vou vender, eu não vou arrumar o que é meu, eu não vou cuidar do que é meu, eu não vou me preocupar com a casa, com o carro, com os filhos, enquanto o melhor da adoração ao Senhor não for tido como prioridade em minha vida e feito com excelência, fiz, servi, adorei, agora pronto, vamos cuidar de todo o resto. Não apenas disposição esta que não deixaria Davi dormir, mas também a forma, porque Deus se importa com a forma. E veja o que o texto diz, verso 6, ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata e a encontramos no campo de Jaar, entremos na sua morada, adoremos ante o estrado dos seus pés, levanta-te Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Alguns elementos do rito cerimonial estão aqui de forma muito clara. Davi já tinha manifestado o seu desejo, era sincero, mas ele precisa fazer isso dentro dos limites estabelecidos por Deus na Escritura. Não é de qualquer jeito nem de qualquer forma. Vá atrás da arca, veja onde ela está, conduza esta arca ao lugar da morada do Senhor lá no tabernáculo, invoque o Senhor no lugar em que o Senhor determinou, diante da arca da aliança, que só poderia ser conduzida pelos sacerdotes, cumpra, observe e faça o culto à adoração conforme Deus prescreveu. E Davi deixa claro que embora ele estivesse cheio de desejos, ele iria fazer da maneira que o Senhor havia ordenado. Então ouvi que a arca estava lá em Efrata, lá em Belém, vamos atrás dela, porque não tem culto, nem tem adoração, se não for do jeito certo, da forma certa. Às vezes a gente pode ouvir a ideia do desejo sincero de adorar a Deus e falar glória a Deus, é assim que eu quero, Senhor. Isso pode enganar o nosso coração achando que só vontade e boa intenção basta. Ah, vai de qualquer jeito, mas o que vale é o coração. O que importa é que a pessoa foi sincera, pastor. Não importa muito o jeito, a forma, a maneira, a roupa, o tempo, o que vale é ser sincero. Não? Quem diz que é assim? Deus estabelece a forma como Ele deseja ser adorado. E Ele fala em espírito e em verdade. E quando a afirmação é em verdade, tudo que estiver determinado na Escritura. Não é o cântico espontâneo. Não é a adoração extravagante. É aquilo que foi pré-ordenado e fixado na Escritura. Canções bíblicas, pregação bíblica, postura de reverência bíblica diante do Senhor. Esta é a adoração verdadeira. Não é só vontade e sinceridade, é também verdade. Irmãos, nossa geração informal custa a entender isso. Acha que é de qualquer jeito, de qualquer forma, afinal, Deus aceita. Fala aqui alguém que pensou assim durante muito tempo. Deus não está preocupado com cabelo, Deus não está preocupado com roupa, Deus quer o coração. só que a minha roupa, o meu cabelo, a minha forma, a forma como eu pego o microfone, o instrumento e me porto aqui, ou me porto sentado ali, reflete muito daquilo que o meu coração pensa em relação a Deus. Então, Deus se importa com a forma? Sim. Quando nós lemos Eclesiastes capítulo 5, há uma advertência fortíssima ali. Cuidado quando vocês se apresentarem diante de Deus. Ele não é qualquer um. Ele não é o brother, companheiro, camarada. Dirija-se a ele com respeito à reverência e à dignidade excelsa que lhe é devida. Adorar a Deus tem a ver com disposição, tem a ver com forma, mas também tem a ver com o conteúdo, com aquilo que está lá dentro. Depois de invocar o nome do Senhor no verso 8, e isso é sério, levanta-te Senhor, entra no lugar, esteja aqui, faça-se presente no nosso culto, na nossa adoração. Então vem algo muito sério. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis por amor de ti, por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. Davi tinha muito desejo. Davi foi atrás de fazer a coisa da forma certa. Davi invoca o nome de Deus, Senhor, faça-se presente, estamos aqui, somos o seu povo e queremos nos apresentar e nos achegar diante de ti. Só que isto é tão sério e este Deus é tão santo, 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 que nós precisamos nos apresentar em santidade. Por isso, a ordem de Davi como rei é sacerdotes, vistam-se de santidade. Porque, ok, se a forma é importante, o conteúdo também é. O adorador também é. E não é uma vida qualquer, relaxada, cheia de pecados. O Senhor deseja uma adoração verdadeira que passa por vidas santas. eu me lembro quando criança chegávamos na igreja, o piano tocava e meu pai abaixava a cabeça, começava a orar e um dia eu cutuquei ele e falei, pai, e aí, o que você está falando? Está orando por quê? Explica. Meu pai falou, filho, a gente vai adorar a Deus e Deus é santo, santo, santo. O pai está pedindo perdão. O pai está confessando o pecado e está falando, Senhor, eu não mereço, eu não sou digno de estar aqui, mas em nome de Jesus me aceita. Essa é a oração que a gente tem que fazer no momento do prelúdio. Senhor, eu não sou digno. Ah, Senhor, invocamos a Tua presença aqui, mas se o Senhor olhar para nós, olhar para o nosso pecado e ver a miséria que há em nós, ah, Senhor, seremos todos consumidos pela Tua ira. Então, Senhor, que o Teu sangue, o sangue de Cristo cubra o nosso pecado e que sejamos aceitos nos méritos de Cristo. Que nós sejamos revestidos, vestidos pela santidade de Cristo Jesus. E esta é a proposta que Paulo coloca lá em Colossenses, no capítulo de número 3, que a gente possa se despojar do velho homem, se despir do velho homem, pegar toda aquela roupa de mentira, de imoralidade, de falsidade, arrancar, jogar fora e se revestir do novo homem que reflete a imagem daquele que nos criou. Isto é vestir-se de santidade. Senhor, eu preciso me apresentar diante de Ti com vestes santas, como um homem santo. Mas aí Davi chega a uma conclusão e fala, por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. Porque ele coloca, vista-se de santidade, mas ele sabe que nós ainda assim seremos pecadores. Que o sacerdote pode se vestir com a estola sacerdotal, a roupa santa e passar por todos os ritos de purificação, mas ainda assim será um homem pecador. Então, ah Senhor, não vire o rosto de nós. Não nos despreze, mas nos aceite. E como nós somos aceitos, irmãos? Como que o nosso pecado é coberto? Atrás de quem nós nos escondemos para não sermos rejeitados e desprezados? Atrás do Senhor Jesus Cristo. É por meio dele que nós chegamos. conversando com meu pai, pai, por que a gente fala em nome de Jesus no final, pai, da oração? Faz em nome de Jesus, amém. E sempre tem que ser assim, em nome de Jesus, amém. Aí o pai ensinou, filho, porque se for no seu nome ele não aceita nada, tem mérito nenhum, tem jeito, você nem chega perto. Senhor, eu estou pedindo aqui pelos meus filhos, pelo meu casamento, pela minha igreja, pelos meus irmãos em Cristo, mas Deus, não é em meu nome, é em nome de Jesus, porque eu sei que em meu nome nada vai dar certo. É na mediação de Jesus que nós nos vestimos plenamente de santidade. Não existe culto santo se não for na mediação e nos méritos de Cristo. Nós aprendemos sobre a adoração aqui. Adora o Senhor com disposição, adora o Senhor da forma certa, aquela prescrita na escritura, adora o Senhor com uma vida santa. Mas por que adorar a Deus assim? E o texto vai nos mostrar cinco motivos do porquê devemos adorar o nosso Deus. Porque Ele se comprometeu conosco e este compromisso é visto primeiramente no perdão e aceitação. O Senhor jurou a Davi em verso 11 com firme juramento e dele não se apartará um rebento da tua carne e farei subir para o teu trono. O Senhor se comprometeu conosco e nós devemos adorar desse jeito com disposição com a forma certa e em santidade porque neste ato de Deus se comprometer conosco primeiramente Ele se compromete a dar-nos o perdão. O Senhor jurou a Davi jurou e falou que não vai desprezar Davi o Senhor jurou a nós aqueles que são filhos aqueles que são filhos por meio da adoção que é dada por Cristo Jesus Ele não vai nos desprezar em Cristo somos aceitos e podemos confiar e descansar nisso daí falamos e lemos na escritura se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Ele é fiel não vai abandonar a sua palavra o Senhor jurou com firme juramento então Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça para não se apartar de nós e falando deste perdão há uma promessa belíssima aqui no texto verso 11 um rebento da tua carne Davi eu farei subir que rebento é esse? qual é o fruto mais belo que veio da linhagem de Davi? o Senhor Jesus Cristo e é este rebento Davi é por causa deste teu descendente que sai da tua casa e da tua família da casa de Davi é por causa dele que a misericórdia e a graça do Senhor nunca se apartará de ti é por causa deste rebento que nós estamos aqui e somos aceitos pelo Pai o Senhor se comprometeu conosco fez aliança conosco adoremos a ele pelo perdão adoremos em segundo lugar porque há um reino e um trono prometido para nós se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono uma promessa direta a Davi da aliança Davídica que era real se os filhos de Davi observassem a lei do Senhor reinariam e se você observar o livro dos reis a referência sempre é a casa de Davi fez o que era bom como seu pai Davi ou não andou nos caminhos em que andou Davi ainda que não fosse um filho direto ainda que anos haviam se passados a aliança do Senhor estava ali estabelecida com o reino de Israel e Davi era referência mas também nós temos esta promessa de um trono e de um reino quando nós lemos em Apocalipse a promessa se nós formos fiéis nós reinaremos com o Senhor nós reinaremos com o Senhor estaremos com Ele na Nova Jerusalém sendo governados por Ele e governando com Ele a criação talvez você possa não entender essa ideia pastor como é que eu vou reinar com Cristo há uma ordem que o Senhor nos deu lá no Éden dominem a terra Adão está tudo aí tenha o homem domínio sobre os peixes do mar sobre os répteis sobre todos os animais esta é a ideia de governo e de reino que o Senhor colocou em nossas mãos que nós infelizmente acabamos com isso por conta do pecado mas se formos fiéis ao Senhor se observarmos os seus mandamentos e se estivermos mediados na pessoa de Cristo se for Ele o nosso representante se formos justificados pela fé reinaremos com o Senhor dominaremos com excelência a criação na qual Ele colocará debaixo de nós na nova terra em nome de Jesus o Senhor se compromete conosco e entrega nesta promessa a realidade de reino futuro o Senhor se comprometeu com o perdão o Senhor se comprometeu com o reino o Senhor se compromete com a sua companhia verso 13 14 pois o Senhor escolheu a Sião preferiu-a por sua morada este é para sempre o lugar do meu repouso aqui habitarei pois o preferi de todos os povos de todas as nações de todos os lugares o Senhor escolheu um povo escolheu uma nação irmãos isso é um grande privilégio vós eu e você somos raça eleita sacerdócio real nação santa Sufonias capítulo 3 fala vinde cante rejubila o filho de Sião porque o rei chegou e está no meio de vós o Senhor escolheu estar presente em nossas vidas e se aqui nós temos uma alusão a um espaço físico irmãos nós na nova aliança somos muito mais privilegiados o Senhor escolheu habitar aqui no meu coração o Senhor escolheu habitar no seu coração amém isso é belíssimo isso é belíssimo a palavra tabernáculo tem a ver com a ideia de vir de visitar de estar junto por meio da ação do Santo Espírito o Senhor está tabernaculando aqui conosco está habitando aqui em nós está cuidando está constantemente presente em nossas vidas o Senhor não nos deixa não nos abandona Ele é o bom pastor ao lado de nós as suas ovelhas e Ele prometeu isso eu escolhi vocês me comprometi a ser o Deus de vocês irmãos no dia em que nós nos batizamos no dia em que nós fizemos a nossa pública profissão de fé no dia em que nós chegamos trouxemos os nossos filhos e falamos está aqui o Senhor firma essa aliança conosco e repete essa aliança dizendo vocês são meu povo e eu habito e estou com vocês e esta é uma realidade que a gente não pode se esquecer e deve nos motivar a louvar e adorar ao Senhor há uma promessa de cuidados também abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus pobres veja o cuidado do Senhor até mesmo as coisas materiais claro que aqui é uma bênção condicionada se observarem os meus mandamentos porque Deus é justo porque Deus é correto Paulo fala disso de forma muito interessante para os crentes da Tessalônica ok vocês querem comer trabalhem aqueles que não querem trabalhar que também não comam é certo que se plantarmos colheremos porque o Senhor cuidará dos seus cuidados nesta aliança o Senhor promete perdão o Senhor promete um reino o Senhor promete a sua companhia o Senhor promete cuidados cuidados materiais do pão que não vai faltar mas também cuidados espirituais e olha que paralelo belíssimo que coisa poética que nós vemos aqui no Salmo no verso 16 vestirei de salvação os seus sacerdotes e de júbilo exultarão os seus fiéis se você se lembrar lá atrás na adoração que agrada a Deus Davi faz um pedido vistam-se de santidade vistam-se de justiça mas aqui o Senhor está falando que Ele o próprio Senhor vai nos vestir assim nesta promessa de Deus Ele não apenas pede para que sejamos santos Ele nos habilita para viver em santidade há uma coisa que nós pensamos e falamos na teologia da ideia de que a justificação pela fé produz o conceito que chamamos de santificação definitiva porque eu crino o Senhor Jesus eu já sou santo e esta santificação definitiva é a raiz que vai produzir o fruto da santificação progressiva aquela em que dia a dia eu torno-me mais parecido com Cristo Jesus se não há os frutos da santificação em nossas vidas é porque ainda não há a raiz da justificação pela fé significa então irmão que todo cristão verdadeiro não foi apenas convocado para viver em santidade conforme nos diz Efésios capítulo 1 que ele nos escolheu antes da formação do mundo para sermos santos nós não apenas fomos chamados para isso mas também somos habilitados pelo Senhor para viver em santidade e vivemos porque ele nos abençoa com as bênçãos materiais mas também nos abençoa com as bênçãos espirituais e por isso nós progredimos e avançamos dia a dia isso é uma grande bênção saber que o Jônatas de daqui 10 anos não será como o Jônatas de hoje por algum mérito não porque na promessa e na aliança que o Senhor firmou comigo ele prometeu que vai me vestir de santidade e que eu vou avançar dia a dia louvado seja Deus por isso como é bom saber eu tenho um Deus que quer que eu seja santo que cobra de minha santidade mas que me habilita para isso esse Deus se compromete conosco com o perdão com o reino com a companhia com os cuidados materiais e espirituais mas também com uma vitória que é certa ali farei brotar a força de Davi prepararei uma lâmpada para o meu ungido cobrirei de vexame os seus inimigos mas sobre ele florescerá a sua coroa nós sabemos que Davi nada mais foi do que um tipo de Cristo uma tipificação que apontava para o Cristo para o Messias que viria e nós temos a plena certeza que Cristo teve pelo Pai o seu caminho iluminado que Cristo foi fortalecido pelo Senhor que em Cristo brotou a força que o fez suportar a cruz e que por meio da cruz ele venceu a morte ele venceu o pecado e ele admitiu o lugar no reino que é para todos sempre e por isso nós temos a certeza de que no último dia o Senhor cobrirá de vexame todos os inimigos de Cristo e sobre o nosso Senhor Jesus Cristo florescerá para sempre a sua coroa esta é a certeza que nós o povo de Deus temos a certeza de que seremos vitoriosos e isto é fruto da aliança e do compromisso que o Senhor fez conosco o salmo é bem simples vamos adorar a Deus vamos bem dizer ao Senhor sim mas façamos isso com disposição façamos isso de forma bíblica façamos isso em santidade por quê? porque o Senhor fez aliança comigo e com você e nesta aliança ele promete o perdão e a aceitação nesta aliança ele promete o reino nesta aliança ele promete estar conosco nesta aliança ele promete cuidar de nós nesta aliança ele promete a nossa vitória se isso não é motivo para que você atravesse a caminhada do deserto domingo após domingo para vir adorar ao Senhor se isto não é um motivo para que você encontre o melhor dos espaços na sua agenda para adorar a Deus então você ainda não entendeu o quanto é prazeroso fazer parte de uma aliança e de um compromisso com o nosso Deus mas quero terminar e não posso fazer diferente dizendo que o nosso Deus está disposto a fazer aliança conosco e para aqueles que já creram no Senhor Jesus Cristo e o receberam em suas vidas estes já estão pactuados amarrados e alicerçados nesta aliança mas se você ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus se você ainda não fez isso nada do que foi dito aqui será verdade na sua vida você não vai conseguir adorar a Deus como é devido e você não vai desfrutar das bênçãos desta aliança mas pastor o que eu faço para estar dentro desta aliança o que eu faço para Deus se comprometer comigo assim desta forma com perdão reino companhia cuidados vitória comprometa-se você também com Ele entre em aliança também com Ele seja você também a noiva de Cristo Jesus como nós já somos diga Senhor eu quero renunciar a minha vida eu quero renunciar o meu eu eu quero renunciar as coisas sendo feitas pelo meu jeito e quero sinceramente me comprometer contigo para uma nova vida creia no Senhor Jesus creia no Senhor Jesus entregue a sua vida ao Senhor Jesus reconheça que em você há pecado e que não existe vida melhor do que esta vida com Cristo e uma vez se comprometendo com o Senhor Ele estará comprometido contigo e esta aliança não será mais quebrada louvado seja o nosso Deus por isso porque em Cristo nós somos aceitos que nós exaltemos a Ele dia após dia com disposição da maneira certa e em santidade e aí Obrigado.